Que falta eu sinto de você, só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, Lutita, só que tu mais linda ainda, todas as brigas cacetadas preferidas Malvada, rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar, que as estrelas pão pra ela se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se é tarde devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar, que as estrelas pão pra ela se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se é tarde devagar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se é tarde devagar Que falta eu sinto de você, só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, Lutita, só que tu mais linda ainda, todas as brigas cacetadas preferidas Malvada, rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se é tarde devagar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar, que as estrelas pão pra ela se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se é tarde devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar, que as estrelas pão pra ela se amar Ah, vai ter que descer, vai ter que descer, se é tarde devagar Ah, vai ter que descer, descer, eu vou me segurar Ah, vai ter que descer Aze��, ensatando as marcas Körperna outra, deixa loro Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri